Música 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 Da bola, pegou! Onde está a bola? Aí a Esté lançou o estádio! Põe lá! Por que a bola? Cadê o Carlson? Não, não, não vai! Não passa por esta! Põe lá, pô! Põe lá, põe lá! Põe lá, põe lá Abriu a chave! Agora, querido, a FNB Ele está no balaço! Ele está no balaço!